Então, o segredo, isso não é nem revelação, isso aí é um ensinamento. Se não quer quebrar a cara, não faça aquilo que os teus pais não querem que você faça. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade e a paz do seu extenso. Aleluia! 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 Feche os seus olhos. Aleluia! E decai mais uma vez assim. Em teus braços é o teu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Entre os braços. Entre os braços é o meu descanso. Será que é o descanso mesmo? E muitas das vezes, meu amado, a gente já está passando muito de Deus. Mas hoje nós vamos descansar no Senhor. Hoje nós vamos entregar nossos olhos, nossos sonhos. Diante do Senhor. Deus vai fazer você vencer o nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Quem gostou do missionário Marcos, diga Glória a Deus. Quem quer que ele bosa, diga Aleluia. Amém. Que Deus abençoe o missionário. Amém. Amados. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Eu falei pro pastor Que esse óleo, esse azeite Ficou enterrado Lá no monte 21 dias Fiquei de jejum Oração, clamando ao Senhor E Deus me deu essa Em relação, passa essa campanha Da quebra de mal de sua gestão Vem da glória Vem da glória A partir de hoje Eu me quero Pastor de Bacal Nós vamos o que? Protetizar Toda sorte de bênção na sua mão Aonde você for tocar As coisas vai começar a nascer Você não pegou Eu queria Sabe aquela porta que estava fechada? Se você tocar Deus vai abrir no momento de Deus Ei, você não está entendendo Aonde você tocar A porta vai se abrindo Hoje vai eu O primeiro é Nós vamos ungir a tua mão Vai ser sete Quinta-feira forte E o poder de Deus Vai libertar Cartilhos e oprimidos Em nome de Deus Vem bater as mãos ao céu Nós vamos fazer uma oração E daqui a pessoa vai fazer uma oração Que o pastor vai ungir a tua mão E aquilo que está dando errado A partir de hoje vai começar a dar certo Vem bater as mãos ao céu Vem bater as mãos Vamos orar Vem bater as mãos ao céu Vem bater as mãos ao céu E o dia vai ser sete Vem bater as mãos ao céu Vem bater as mãos ao céu a partir de hoje vai dar certo, a partir de hoje a família vai dar certo, a partir de hoje essa família vai ser curada, a partir de hoje essa família vai ser liberta, a partir de hoje esse dia filho, a bebida do marido está preso nas drogas, vai ser liberto pelo amor de Deus, Jesus para baixar, para baixar, para baixar, nas profetizões, a libertação em nome de Jesus para baixar, 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 para baixar Quando chegar na beira do caminho Meu pai, eu não vou ser assim Ah, eu vou até o fim Eu não vou no edado, meu Senhor Dá-me forte e fecha a porta agora Oh, 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 oh Eu sei que a flor tem dúvida Dê-se, dê-se, não falhou, nem parará 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 Música Vem que assiste a presença de Deus e que a glória é bem Eu só vou entregar a borracha aqui Já vou passar para o pastor Semana que vem vai ter uma profetisa que chega de tempo santo Vai ser forte o negócio que vai acontecer aqui Eu quero que você traga peça de roupa, chaves Traga tudo que está dando errado na sua vida O meu Deus vai mudar a história com essa palavra Eu creio que o meu Deus vai entrar para mudar a situação E Satanás vai ter retirado em nome de Jesus Amém? Só quero entregar algo de rato, amém? Amém? Amém, Deus Essa família aí Amém? Escreve as mãos para vocês Deus pode ser Diga para eles Amém? 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 Estou eu restaurando a tua fé Amém? 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 semana, eu vejo portas se abrindo, eu vejo mudança na sua família, é sempre que na novação a filha do Senhor se deu semana que vem será uma porção cheia de Espírito Santo nós vamos orar pela sua vida espiritual amém pastor vou chegar cedo nós vamos orar pela sua vida espiritual nós precisamos de Deus levantar e eu creio que Deus vai levantar para Deus a usar a pastora que vai pregar aqui, meu Deus, vai ser forte demais então venha entrega mais mil, amém eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida enorme Deus abençoe aplauda o Senhor amém amado rapidamente também eu sei que nesta noite vai ofertar a casa do Senhor você também vai devolver o seu dízimo à casa do Senhor a minha zona já se avança tudo bem eu quero que você coloque nas suas mãos amado você também que fez o propósito para ajudar amém na reforma amém nós já estamos dando aí já alguns pontapés iniciais aí já estamos adiantando tem muita coisa para fazer amém nós temos que fazer ali atrás fechar a porta tirar essa parede rebocar amém depois grafiatar fazer os acabamentos para depois a gente colocar um fogo aqui amém então você que tenha aberto o seu coração que tenha acreditado que no seu povo Deus tenha abençoado que Deus possa te prosperar mais amém vamos orar Pai no nome de Jesus meu Deus nós oramos pela vida de cada ofertante pela vista meu Deus amado de cada desviço da tua casa aqueles meu Deus que no povo aqueles que pela fé meu Deus tenha abençoado esta obra nós oramos creio no milagre no nome de Jesus amém glória a Deus glória glória me leva pra perto de ti me leva pra perto de ti me leva onde eu posso ouvir me leva onde eu posso ouvir A tua voz Pois quando eu escutar De todo o coração De todo o coração Eu merecerei Põe a mão no teu coração e diga pra Jesus curar teu coração, amém? Aleluia Cura meu coração Faz de mim tua vontade Pois só a tua vontade Eu posso me consertar Aleluia Glória a Deus, amém? Amado, olha aqui, presta atenção Dia 9 de maio Que nós temos aqui Dia 9 de maio nós temos O culto da saudade Amém? Quero convidar você Que possa vir pra participar conosco Deste culto chamado Culto da saudade Culto da saudade é um culto Onde nós vamos fazer um flashback Dos louvores da década de 80 pra baixo Amém? Você que gosta de Álvaro Tito Do Livó Amém? Som e louvores Que ela é Mara Lima Chile Carbalhá Jair Pires Só Aquele trem do fundo do baú mesmo Amém? Venha Olha aqui, ó Vai ser Como é um culto da saudade Vai ter duas plantas conosco Amém? Então nós vamos dar um bom tempo Para o período De adoração Depois do finalzinho Só uma palavra breve E oração pela sua vida Dia 9 Amém? De maio E também Lá no dia 10 Vai ter o culto das mães Só que o culto vai ser no sábado Conforme foi combinado em reunião Amém? Que vai ser algo mais especial E no domingo Amém? Nós vamos só entregar umas lembranças Mas No sábado Provavelmente Vamos fazer um cultão de mulheres aí Eu quero que você Possa participar Que Deus vai abençoar a tua vida E as outras programações lá Que também Dia 27 de junho Nós vamos ter o cultão de jovens Dia 17 O nosso retiro no sítio Amém? Depois Se você quiser procurar Maiores informações Sobre o retiro Você já pode ir pagando Você paga quatro vezes Vai ficar bem assim Tranquilo Pra você fechar Pro último dia Vai ser uma bênção Amém? E o tema que nós vamos trabalhar É o tema que nós trabalharemos No retiro agora de final de ano De volta para casa Amém? Então que Deus abençoe a sua vida Se coloque de pé Quero agradecer a vida Nosso amado Nosso amado Nosso amado Nosso amado Nosso amado Amém? Amado Quinta-feira tem mais Amém? Não perca Mês de julho também Escola bíblica dominical E amém Escola de líderes também No nome de Jesus Amém? Mãe do céu No coração Amém? Que Deus possa abençoar A terça-feira A campanha Profetizando no vale Primeiro é Não perca Deus vai abençoar a tua vida Amém? Presbito pequeno A cabeça Apostólica No nome de Jesus Vamos fazer oração Vamos agradecer a Deus Por essa palavra Abençoar Que eu possa abençoar A vida O que você quer A vida O que você quer Senhor meu Deus O meu Pai Deus faz o teu povo Livre Dá uma semana abençoada Final de semana O Pai Chega de paz E alegria De bênção De livramento Ao Pai Quarta cada um Meu Deus Nos seus apazes Meu Deus Que o Senhor possa entrar Nos lares Meu Pai E trazer aquela paz Necessária A paz de espírito Meu Deus Que o Senhor possa mudar A situação Que regola Do teu nome Pega o teu povo Em paz Ao Pai Assim como todos os todos Quartando e livrando De todos os altos Com amor de Deus Assim que a dor Seu coração Do Espírito A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Até mais E o Senhor 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 Nós vamos Tiremos Agradecimentos Irmãos A paz Senhor Ouve Vem O que é isso? Obrigado. Obrigado.